Ele deixou o túmulo, glória a Deus, pra vir, glória a Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia e está aqui esse é o rei que nós estamos servindo e acreditando tudo o que Jesus sofreu e eu fui ver na palavra do nosso Senhor em João, capítulo 20, que Jesus quando ressuscitou a primeira pessoa que Ele se apresentou, não foi para João, não foi para os discípulos Ele se apresentou para Maria Magdalena, aquela mulher que era possessa por sede e espírito maridos aquela mulher que era prostituta, e eu fui me perguntando Jesus, tanta pessoa para o Senhor que se apresentava mas eu pude entender que Jesus veio para aqueles que estavam perdidos Jesus veio para se apresentar para aquele que não tinha mais jeito para aquela mulher que muitos não dava nada, aleluia e eu pude entender que Jesus veio se apresentar para nós que a outra hora estava no mundo que estava jogado no calabouço, no chat de lodo, no pecado e é por isso que nós estamos aqui, Jesus se apresentou primeiro para aquela mulher e Ele me fez entender que Jesus, Ele veio para nós, Ele veio para nós que estava a outra hora perdido e Ele veio aqui para se apresentar para você que está se afastado do caminho do Senhor talvez você está se distanciado da presença de Deus e Ele veio para nós, Ele veio para nós, Ele veio para nós